Essa aqui é a lixadeira de cinta da marca Evita, ela tem um motor de 3 HP, está ligada no 220 tri fase, essa daqui é a mesa móvel dela, ela tem 2,60 de comprimento, 80 de largura, tá? Ela está sem a cinta aqui, e o motor de cinto da cinta é de 7.119 milímetros, tá? O comprimento dela, sentado para o lado, tá? Esse volante aqui é para a subida e descida da mesa. A largura da cinta aqui, ela deve ter mais ou menos 100, 120 milímetros, tá? Vou dar uma ligadinha na máquina aqui, para mostrar o funcionamento do motor. E aí? 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 E aí?